Uma enorme mobilização, como nós não víamos há mais de 20 anos, está comovendo o Brasil, está fazendo tremer todos os palácios, ocupa as grandes gavenidas, de norte a sul, em centenas de cidades. Pela primeira vez, já na escala de alguns milhões, a juventude está saindo às ruas com seus cartazes feitos nas suas casas, com as suas reivindicações. Entretanto, muitos militantes, militantes de esquerda, que nós respeitamos, se perguntam se não há o perigo de uma onda conservadora, se não há um perigo de golpe, se quem está nas ruas não é uma classe média, que sempre foi hostil ao PT, se perguntam se o que está ocorrendo no Brasil não é uma desestabilização conscientemente planejada pelas forças mais reacionárias para desmoralizar o governo do PT. Nós queremos com toda a franqueza dizer que não é isso que está acontecendo no país. Quem inventou o mito de que o Brasil é um país de maioria de classe média? Vamos combinar? Foi o PT. Foi o PT e seus intelectuais que defendem a teoria de que quem ganha, famílias que ganham de dois a dez salários mínimos, pelo seu poder de consumo, pertenceriam à classe média. Nós não estamos de acordo, eu não sei o que vocês pensam, mas nós pensamos que o que define o pertencimento a uma classe e a outra é aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, é aquilo que você faz. E se você trabalha, meu caro, você pertence à classe trabalhadora. A grande maioria do Brasil ainda pertence à classe trabalhadora porque vive do trabalho assalariado. E esta juventude que está nas ruas é uma parcela muito importante da classe trabalhadora, é a juventude mais escolarizada que alguma vez este país conheceu. E eles saíram às ruas com a força da sua mobilização, com a sua reverência, com a sua alegria, gritando, o povo acordou, o povo unido jamais será vencido, porque eles acreditavam que lutando poderiam vencer. E eles estão provando nas ruas que é possível lutar e lutando é possível vencer. E já conquistamos algumas vitórias. Apressadamente os prefeitos foram obrigados a revogar os aumentos das passagens. O Congresso Nacional, na calada da noite, esse que nunca fez nada para atender as reivindicações populares, se dobrou diante das mobilizações. Nos últimos dias trabalhou mais do que nunca. De ontem para hoje, de repente, sai a ordem de prisão do Supremo Tribunal para que, pela primeira vez na história, desde a Constituinte de 86, 88, um deputado recebe ordem de prisão. Ontem, na calada da noite, de um dia para o outro, vejam vocês, diante das ruas, assustados, porque eles estão assustados. Foram votados. Fim do 14º e 15º salário para os deputados. Foi votado. Que corrupção é um crime de hondo. Está na pauta do Senado a aprovação do passe livre para os estudantes. E isto nós conquistamos, vamos combinar, de novo, em menos de duas semanas de mobilização. Nunca em tão pouco tempo conquistamos tanto. E, portanto, a hora não é de sair das ruas. A hora é de continuarmos nas ruas. Mas para continuarmos nas ruas, nós temos que ter a certeza que a nossa ação é a favor de nós mesmos. E uma parte da esquerda se pergunta, será que não há perigo de golpe? Será que é a hora de continuar nas ruas? Nós queremos responder com toda clareza para todos aqueles que nos ouvem. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado quer ser uma organização, um ponto de apoio que, no limite das nossas forças, com a honestidade e a humildade da nossa intervenção, queremos trabalhar para que a juventude volte às ruas. Mas a juventude tem que voltar às ruas consciente de que existem inimigos a serem derrotados. E quem não sabe contra quem luta não pode vencer. Para continuar nas ruas, nós temos que unir a esquerda para vencer pelas reivindicações. Quais são as reivindicações que, neste momento, são vitais para a continuidade do nosso movimento? Primeiro lugar, é preciso unir o movimento da juventude com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, os batalhões mais idosos, mais veteranos da classe trabalhadora, são a imensa maioria do país. Esta força social se unida, a juventude com a classe trabalhadora, ela é imbatível. E essa força social que já despertou a juventude precisa acordar a classe trabalhadora. Uma janela de esperança se abriu. E nós devemos e podemos avançar nas ruas. Como avançaremos nas ruas? O maior perigo, acreditem, não é o golpe. Nenhum setor da classe dominante é a favor de um golpe de Estado no Brasil. Os Estados Unidos não são a favor de um golpe. A União Europeia não é a favor de um golpe. O Japão não é a favor de um golpe. O maior perigo é que nós saíamos das ruas antes de abraçarmos as nossas vitórias. Mas, para isso, a esquerda precisa se unir. É verdade que há fortes sentimentos antipartidos na juventude. E como não poderiam existir? Depois de dez anos no governo, como poderiam não existir se a esquerda chegou ao poder, mas o ensino pago não só não foi contido, como se expandiu como nunca? Como não haveria frustração entre os jovens se nos últimos dez anos a saúde privada, a venda de planos de saúde se expandiu como nunca? Como não haveria frustração entre os jovens se há bilhões para construir estádios milionários para a Copa, mas nós não temos direito de atravessar as cidades, não há investimento em transportes públicos. Além disso, olhemos de frente à realidade, e me dirijo agora em particular àqueles que, sendo parte da esquerda na história deste país, têm ainda ilusões no governo do PT. Como não haveria frustração entre os jovens se durante esses dez anos os escândalos de corrupção não pararam de acontecer e atingiram o PT e a mais alta cúpula do PT? É razoável, portanto, que haja sentimentos antipartidos. Eles são reacionários, esses sentimentos, mas eles são compreensíveis. A tarefa da esquerda é demonstrar que, nesse país, há uma outra esquerda, diferente daquela que foi para o governo, diferente, portanto, daqueles que trocaram as ruas pelos palácios, aquela esquerda que nunca saiu das ruas, a esquerda que esteve sempre do lado dos trabalhadores, dos jovens, dos explorados e dos oprimidos. Essa esquerda tem que, com orgulho, levantar a sua bandeira vermelha e defendê-las. Mas isso não significa não reconhecer que este movimento dos jovens é o movimento mais extraordinário que nós tivemos no Brasil dos últimos 20 anos. O PSTU se dirige a cada um de vocês e diz não é hora de voltar para casa. Voltemos às ruas. As avenidas são nossas. A rua é o nosso espaço. Unifiquemos-nos em grandes mobilizações do todo o país. Em segundo lugar, unifiquemos a luta da juventude com a classe trabalhadora. Unifiquemos a luta da juventude com as classes populares. Essa é a força social mais poderosa que existe no Brasil. Unidos podemos vencer. Iremos vencer. Em terceiro lugar, nós temos que avançar no campo da organização. Até agora, o espontâneo, as trocas de informações pela internet foram suficientes. Não serão a partir de aqui. Lembrem-se, somos agora responsáveis pela mobilização de milhões que estão nas ruas. Precisamos de nos organizar. Construamos comitês de luta. Vamos estender a experiência que surgiu do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Em todo o país, surgiram assembleias de lutadores. Vamos fazê-las também em São Paulo. Vamos fazê-las no Paraná, no Nordeste, no Norte do país. Assembleia dos Lutadores. Construamos comitês. Vamos organizar a nossa luta. E organizar a nossa luta significa preparar um encontro nacional de todos os comitês, que são a expressão do nosso movimento. São o terreno onde estamos construindo a unidade. São a frente única dos explorados e oprimidos. Sem organização, não há vitória. Sem organização, não podemos mostrar a escala nacional à nossa força. Haverá fragmentação, haverá divisão, haverá dispersão. A organização é chave. Em quarto lugar, é preciso dizer com toda franqueza e toda honestidade, nem todas as ações das últimas três semanas foram positivas. Em várias capitais, incluindo em Brasília, existiram ações desesperadas, irresponsáveis, ataques a prédios públicos que não foram decididos por ninguém. Pequenos grupos tentaram invadir o Palácio dos Bandeirantes. Pequenos grupos invadiram o Itamaraty. Estas ações, estas depredações, só semeiam a divisão, a desconfiança entre nós. Elas são usadas pelos nossos inimigos, pela televisão, para criar um ambiente no país que legitima a repressão contra o nosso movimento. Em quinto lugar, nós dizemos nenhuma confiança no governo. Nenhuma confiança no governo significa que nós não estamos a favor de um plebiscito para fazer uma reforma política. Não foi para isso que milhões de pessoas foram às ruas. Não foi para decidir se o voto no Brasil seria pelo sistema proporcional ao voto distrital. Esta é a agenda da direita mais reacionária. Nós fomos às ruas para dizer que deputados que desonram o seu mandato, têm que ter o seu mandato revogado. Nós fomos às ruas para dizer que nós não aceitamos que o Congresso Nacional seja controlado pelas 500 grandes corporações que financiam as campanhas dos grandes partidos eleitorais que consomem centenas e centenas e centenas de milhões de reais para se eleger. Nós dizemos nenhuma confiança no governo, não ao plebiscito. O Congresso Nacional acabou de aprovar que 75% dos royalties da extração do petróleo, do pré-sal, seriam dedicados à educação. É bom lembrar que ele demorou muitos e muitos, muitos e muitos meses para votar isso, mas é preciso dizer que isso não é o bastante. 75% dos royalties do petróleo significa que a partir de 2019 nós teríamos uma elevação de 1% do PIB nas verbas públicas para a educação. Isto não é o que as ruas querem. Não foi para isso que nós saímos às ruas. Nós queremos 10% do PIB para a educação agora, para iniciar agora uma revolução na educação brasileira. Você que me ouviu até agora deve estar se perguntando quem é o Pesteu? O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado é uma organização marxista, uma organização revolucionária que luta pelo socialismo. Nós dizemos, a saída para o Brasil não é nem um governo liderado pelo PT, nem um governo liderado pela direita. A saída do Brasil vem das ruas, vem dos trabalhadores, vem dos organismos que os trabalhadores construíram. Os trabalhadores devem governar. Nós lutamos pelo socialismo. O Brasil precisa de uma revolução. A nossa bandeira é a vermelha. Feliz ao PSTU.